Como é que é pessoal? Hoje trago-vos um vlog diferente. Hoje vou ver o meu clube aqui da minha cidade, o Farense. Vai ser uma disputa contra os rivais do Olhanense. Pessoal de Olhão. Não tem nada, mas tendo a apoiar o meu clube. Agora vou ao caminho. Dei-me encontrar com um amigo. Vamos beber uma cervejinha antes do jogo começar. Até já pessoal. Fiquem bem. Abraço. Everybody. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.